Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida. Esse vídeo aqui é uma CP, a oficina de criação de personagens. E ela é... bom... Cantar o Miura morreu. Eu tô chateado. Bem triste. E eu quero debater exatamente o porquê que eu acho a minha tristeza complexa. E debater os meus sentimentos em relação a esse ato, esse fato. Eu vou colocar um título que eu não sou urubu nem nada. Eu não vou colocar nada relativo ao Berserker nem nada. Eu só quero falar um pouco, porque... Antes do Keitaro Miura ter morrido, morreu também uma... Eu sou senpai e ela é minha kohai. Uma menina que entrou depois de mim na faculdade de filosofia. Eu não conhecia ela direito, só de vista, assim. E ela era caloura e tal. Eu era veterano, mas... Aí eu saí da faculdade, terminei a faculdade. Ela morreu e tal. E eu não sei qual a causa, também não é um ponto. E a morte me abalou mesmo eu não conhecendo a pessoa. Tanto por ser muito jovem, quanto por ser, assim, tipo, extremamente incrível a pessoa. Sabe? Você sabe que a pessoa é legal. E... assim, promissora. Genial mesmo. Tinha... assim... Acadêmica. Extremamente acadêmica. Eu não conhecia. Eu não posso falar. Eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre isso. E triste, porque... Era uma morte precoce. Eu não sei as circunstâncias. E... Mesmo não conhecendo, mesmo não tendo nada relativo a pessoa, me abalou um pouco. E eu fiquei pensando... Cara, eu sou hipócrita. Caramba, tá morrendo duas mil pessoas por dia de covid. E as pessoas morrem todo dia, o tempo inteiro. E as pessoas que eu não conheço são números. Eu fiquei nessa, né? Fiquei já... Com essa morte, fiquei... Caraca. Por que eu tô sentindo uma morte em uma pessoa que pra mim era... Praticamente ninguém, né? Eu não conheço a pessoa. Mesmo quando você mora com a pessoa ou com o indivíduo a vida inteira. Anos ou na mesma casa, convivendo. Você não conhece de fato a pessoa. Você parte, parcialmente. Mas completamente você não sabe o que ela pensa. Ou que ela, às vezes, não sabe o que ela acredita. Ou o que ela sente, principalmente, né? E... Voltando pro Kentaro Miura, né? O título do vídeo, acho que vai ficar mais ou menos assim. A vida... A obra de uma vida, a vida de uma obra. Acho que vai ser esse título. A obra... A obra de uma vida, a vida de uma obra. Porque, de fato, o Kentaro Miura... Tem uma obra de uma vida inteira. Ele começou a fazer o mangá do Berzer que... Acho que no fim da faculdade, fim do colegial. Pensa na ideia, talvez, né? Eu acho que ele já bolava alguma coisa próxima ao cenário ali no... No fim, no começo da sua vida adulta. No começo da sua adolescência, no começo da sua vida adulta. Ele começou com 22 anos, em média, o mangá. 23. 22, 23. Nessa época. Eu nem tinha nascido ainda. Então, o mangá dele é mais velho do que eu. Ele ficou... Eu tenho 31. Ele ficou 32 anos trabalhando em Berzer. Dos 22 aos 54 anos. E a causa da morte dele, a gente sabe, né? Foi um ataque cardíaco, um desrupimento de aorta, algo do gênero, né? Sangramento, hemorragia. Deve ter causado algum... Eu não sei o certo, não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Mas eu já vi isso em um anime também. Acho que no... O rapera que sai é bom, se não me engano. Mas... Paveceu. É, devido a isso. Com 54 anos, a vida das pessoas não é saudável de dia. Mesmo que fosse saudável, pode ser... Acontece. Você tá vivo, você é mó. E ele deixou a obra dele, que é o Berzer, que é a obra de uma vida. E a obra dele acompanhou metade da minha vida. Eu não lembro quando começou a ser lançado pela Panini, nem vou pesquisar. Mas eu... Quando começou a ser lançado, meu irmão comprou. Eu acompanhei o mangá. E foi paixão à primeira vista. Eu gosto de CNN. Eu gosto do cenário apocalíptico, dark e tal. E todos os personagens, e todas as circunstâncias, o contexto, a atmosfera e tal. E fomos comprando, fomos lendo a gente e tal. E eu comprei isso há anos. Há mais de uma década. Assim, as velhas edições da Panini, que meio tanco. As novas edições da Panini, eu comprei todas. É... É incrível. O Berzerker era... Eu me apaixonei pela obra. E eu não conheço Miura. De fato, eu conheço a obra dele. Que é o Berzerk e o... O Gigantomachia, que ele fez também. Eu não sei se ele fez mais alguma obra paralela. Eu não cheguei a ler. E eu não cheguei a ler também o databook do Berzerker. Eu tenho aqui, mas eu não cheguei a ler agora. Eu vou ler depois. Eu não sei quantos capítulos ele publicou para além do volume 40. Eu tenho que procurar também, porque eu quero... Me despedir. Entendeu? Porque não é só a morte do Miura. É a morte do Berzerker. Todos os personagens do Berzerker. O Guts, o Grift, a Casca, o Sérpico, o Puck. Todos eles morrem junto. Não tem como. Você até... Não sei. Não é impossível. É viável. É factível. Tem até... Não sei se ele tem esboço. Ou storyboard. Ou alguma coisa escrita sobre a obra. E o Berzerker não estava... Estava meio no fim já. Estava, não sei lá. Faltava 25%. 20% no máximo para acabar o mangá. Acho que em 10, 12 volumes. Não sei. Acabaria. E não vai acabar. Porque o Miura morreu. Não é ele que vai fazer mais. O Miura, ele construiu o Berzerker. Do berço da nascente até onde foi. E a obra morre junto. Eu tenho empatia pelo Miura. Porque o Miura é a obra dele para mim. O Berzerker é o Miura para mim. E eu adoro o Berzerker. Eu amo o Berzerker. E eu sinto até meio mal de pensar assim. Caramba. Eu não conheço essa pessoa. Mas eu estou me sentindo mal que ela morreu por causa da obra dela. Porque eu acompanho a obra dela. Exatamente. É bizarro mesmo. É escroto. Não é só o Miura. É o Oda. É o próprio Inoue. Outros que já morreram. O Kazuo e Kouki. O Gozeki e Kojima. Acho que os dois morreram já. Do Lobo Solitário. Outros mangakas que não morreram. Mas descontinuaram a obra. Como a Aya Yotsuka. Aya alguma coisa. Do Nana. Tem o Hunter x Hunter. Nosso Togashi. Que não tem dificuldades para terminar por causa do problema de saúde. Tem o cara do Bastard também. Que demora para terminar o mangá. Não lembro o nome dele agora. Infelizmente. Não vou pesquisar também. E eu acompanho esses mangás. E tem mangás que eu não acompanho. Os autores morrem. E são obras inacabadas. Sem livros. Enfim. É que o autor de mangá é como se fosse um deus. Ele cria o seu universo. Um diretor. Ou um produtor. Ou um ator. Ou algo do gênero. É intercambiável. O roteiro ele meio que está pronto. Sem o roteiro. Perde a alma do negócio. Embora a execução do roteiro seja diversa. Tanto é que tem dois animes verdes. Um e os filmes. O primeiro anime é aclamado. Os filmes são medianos. Pelas pessoas. E o segundo anime. Ele é detestado. Ou agredido. Eu acho covardia. Eu acho falta de respeito. Eu acho hipocrisia. Eu acho nojento. Nojento. Repulsivo. Você agredir uma obra. Se você gosta da obra. Mesmo que a obra seja adaptada de um jeito que você não espere que ela seja adaptada. Você respeita a adaptação. Até onde der. Então eu respeito muito. Aliás eu gosto da segunda adaptação de Bersic. Do jeito que ela é. Mesmo que ela não seja perfeita. Ou pudesse ser muito melhor em alguns segmentos. Ou algo do gênero. Eu acho que ela capta perfeitamente o cenário. Eu acho que ela transmite bem o que é Bersic. Assim como o jogo do Playstation 2 que eu terminei em japonês. Eu não sabia nada do jogo. Mas eu me esforcei para terminar. E eu não entendia. Aliás eu peguei um monte de spoiler do mangá. Porque eu terminei o jogo antes de ler o mangá. A saga que o jogo adapta. Mas assim. O Miura morreu. Esse vídeo aqui você não sabe bem. Eu vou pra frente sem o título dele. De coisa. Isso me abalou. Eu fiquei o dia inteiro mal. Eu fui trabalhar. Eu vi a noite esse de manhã. Eu estava indo trabalhar. Eu fiquei pensando nisso. Pensando nisso. E quanto outras pessoas estão morrendo. E por que o Miura está me afetando? Eu fiquei triste. Muito triste. O dia inteiro. E eu ainda estou. Estou fazendo isso com peso no coração. Se fosse do família seria mais ou menos triste. Eu já perdi tios. Parentes não muito próximos. E eu não tive peso na morte. Eu me sinto mal por isso. Eu não sei se sou desumano. Ou se é aquele paradoxo da empatia. Que eu já debati várias vezes aqui em OCPs. Que empatia é uma coisa que se cultiva. É uma criação, entre aspas. Você tem que dar peso pra ela. Senão ela não se torna humana. É como se você só se tornasse humano por se aplicar como um ser humano. Por se esforçar para ser um ser humano. E as pessoas, como eu falei. Eu entendo. Eu tenho pesar pelas inúmeras mortes da pandemia de Covid. E pelas pessoas que morrem aqui e ali. Mas eu vejo as pessoas morrendo. Aqui as pessoas falando de pessoas morrendo. Eu sinto pesar, mas nunca me afeta. Sim. É como se a gente olhasse um animal. Um inseto animal. Já depende da semelhança com você. Quanto mais próximo do humano, mais te afeta. Eu já vi animais domésticos mortos. Em várias circunstâncias. Não tem muitos animais silvestres. Hoje em dia. A gente já expulsou eles. Na sociedade. Mas mesmo insetos, às vezes. Eu não gosto de matar os bichinhos. E eu não mato. Eu evito ao máximo. E mesmo quando eu olho para um frango. Ou algo. Eu não sou vegetariano nem nada. Eu ainda me alimento de carne e tal. Mas eu sinto empatia. Sabe? E a empatia é a sensibilidade da sensorialidade. Tipo, uma pessoa falar do frango. Para mim é diferente de eu ver o frango. Ou de uma pessoa falar de um parente morto. É diferente de eu estar num velório. Sabe? E no caso do Miura. A obra dele era ele. Para mim. E eu me senti em luto. Porque a obra dele. Eu interagi com ela por dias. Por horas. Por anos. Eu amo Berserk. Os personagens. Eu amo aquele cenário. E ele morreu. Junto com o Inoi. Com o Miura. Com o Kentaro Miura. Isso me abalou. E eu nunca conheci o Miura. Se ele era. Não sei quem ele é. O que ele gostava. O que ele acreditava. Embora eu possa tentar analisar pela obra dele isso. Mas. A obra e o autor. Para mim era a mesma coisa. Era o mesmo indivíduo. Era a mesma existência. E faz parte de mim. Porque a vida da obra. Me deu vida. Eu sou influenciado pelas obras. As obras. Elas me deram. Características morais. Características intelectuais. Lobo Solitar. O Eden. Até Elfin Lied. Fullmetal Alchemist. Love Hina. Tantos mangás que eu já li. Xamã King. Todos eles me compõem. Alguns emprestados. Outros não. Ferti Baskets. Adoro. Outros que eu li mais recentemente. Que eu estou lendo agora. De novo. Hunter Hunter. Rock Show. Vagabonde. Um clássico. Mangás mais cem-nens também. Que eu já adorava. Sempre gostei muito. Eu sempre fui muito do ângulo do cem-nens. Incluindo Bersic. Claymore. Gantes. Tudo isso meio que eu... É a minha literatura. Eu sou um otaku. Eu sou um otaku. Eu também já li livros. Serenés. Harry Potter. Shogun. Sei lá. Eu li poucos livros. Comparado a mangá. Jogos que eu terminei. Que não é uma autora. Várias pessoas. Animes infinitos. Mais de 500 animes que eu já vi. Filmes. Diretores. Essa é a minha vida. Quando morre um dublador. Um diretor. Um desenhista. É uma coisa. Mas a obra do Bersic. Em específico. Isso é uma falha. Aliás. Eu tinha consciência. Que ele poderia morrer. Que o Togashi poderia morrer. O Inoue. Entre outros. Que eu acompanho. Eu sei que as obras são longas. E são um processo. De 30 anos. Cara. 30 anos. Fazendo a mesma obra. Eu sabia que eles podiam morrer. A qualquer momento. E eu tinha receio disso. E até tem um grande amigo. Chamado o Lucas. Um estriner. Que a gente acompanhava o Bersic. Junto. Discutia o Bersic. Por dias. Em conversas longuíssimas. Porque a gente. Nem conversei com ele ainda. Nem conversar com ele. Por causa da. A gente está em. A gente está chocado. Porque a gente realmente. É uma coisa que era nossa. Sabe. E. Aí o Miura morre. E o Bersic morre junto. E. E. Como eu falei. É como se fosse a divindade. O Deus criador. E o mundo. O universo. Se dissipando. Não é a mesma coisa. Que não é substituível. E se é que vão. Continuar. Acho que é impossível. Não chega a ser impossível. Mas é muito complicado. E não vai ser a mesma coisa. Com certeza. Porque o Miura não é. Já não está mais aqui. Não vai ter. Não é a mesma coisa. Mas o que tem um fim. Eu acho que não vai ter. Então. São mais da metade da minha vida. Não sei. Mais ou menos isso. Lendo capítulo por capítulo. Mangá por mangá. Não pego tanto capítulo. Eu gosto de ler o mangá. Acompanhando os animes. Acompanhando os jogos. Meio de longe. Eu não tenho dinheiro para comprar. Videogame para jogar outros jogos. Acho que lançou para o Dreamcast. Outras. Outros consoles. E eu não consigo acompanhar. Mas. A trilha sonora incrível do anime. O afeto que eu tenho pelo negócio. Sabe. É um negócio. Conto. Todos os outros. Assim. É um universo. Mas é como se parte de mim. Tivesse morrido junto. Porque é parte de mim. Então. É o luto. É a mesma coisa com o familiar também. E familiar é uma coisa muito mais direta. O luto é. Sim. Os dois pés no peito. Como eu falei. Quanto mais próximo. A empatia é mais intensa. E que era o que era que era não. Bersi que era próximo de mim. Porque. A vida inteira. Vivendo junto. Aquele cenário. E vendo o Guts. E o Skull. O Spoon Knight. E a Casca. E os personagens do Takanodan. Que teve o arco deles. E a gente adora aqueles personagens. Judeu. O próprio sobrevivente. O Rickett. E eu até lembro o nome das pessoas. Eu sou horrível de memória. Minha memória é uma porcaria. Eu lembro do Godot. Eu lembro do Nosferatu. E. E alguns eu não vou lembrar. Tem o Corpus. Acho que a princesa é essa. E alguns eu não vou lembrar. A princesa. Que eu não sei se eu vou lembrar o nome dela. Então. Mas é. É uma coisa tão constante. No nosso cotidiano. Que é marcante. E fica no nosso coração. Eu amo o Bersi. Eu amo. O Miura. Em transferência de empatia. De carisma. Pelo fato de ele ter feito essa obra. E de ele ser extremamente importante. Na história dos mangás. E para o Senens. E para o. Bersi que é um individual. Um divisor de águas. Assim. Do Senens. Ele. É incrível. E eu estou irritadíssimo. Frustrado. E ao mesmo tempo. Tem que compreender a situação. Porque. É a vida. E eu sou escritor também. Eu tenho medo. Entre aspas. De não terminar as minhas obras. Ou de não conseguir escrevê-las. Eu estou num projeto de escrevê-las ainda. Nem comecei na verdade. Algumas eu terminei. Outras eu estou há anos pensando. Desde os 18 anos. Alguns cenários girando na minha cabeça. Eu não comecei a escrever. E. Para mim é um individual. Eu sou o meu universo. Então. É uma coisa que só é minha. E se eu morrer. Eu não vou ter luto por mim mesmo. Porque não tem como ter luto por você mesmo. Mas imagina. Se eu escrevo alguma coisa. As pessoas gostam. E eu morro. Então. Aí também não é culpa minha. As pessoas que vão ter o processo e tal. Mas. Se o caso eu fosse uma pessoa que escrevesse. E estivesse. Dando vida aos outros. Através da minha obra. Ou. Imergindo os outros num universo paralelo. Em que eles vivessem dentro desse universo paralelo. Que é ler livros. Que é ver animes. Que é ver séries ou filmes. Que é interagir com as pessoas. Na sua contemporaneidade. E o Miura. É um dos meus melhores amigos. Quero ele queira, quer não. Quero ele saiba. Que ele tenha sabido ou não. E a obra dele. Ainda é uma das minhas melhores amigas. Ela está aqui. Mesmo inacabada. Embora ela esteja dissolvida. E sem fim agora. E parou num momento muito bonito. Que é a retomada da consciência da casca. É um fim. Assim. Parecido com o de Nana. O Nana teve um fim. Entre aspas. Que não acabou. A autora. Como é que é a palavra? Descontinuou. Entre aspas. O mangá. Porque ela não tem outros problemas. E acabou não continuando. Mas. No caso de Berserk. Acabou num momento bonito. Num arco. Fechou um arco interessante. Assim. É uma redenção para o personagem. Que se esforçou. Infinitamente. Para conseguir aquilo. E conseguiu alguma coisa. E todas as circunstâncias do mundo etéreo. Do mundo de éter. De magia. E do cenário. Incrível o cenário de Berserk. Morreu junto com Miura. Mas. Os mãos divinas. Os segredos do cenário. Morre tudo. Mas. Acaba. Mas. Um pouco. Eu me sinto um pouco feliz. Pelo ter acabado do jeito que acabou. No sentido de que chegou em algum lugar. Sim. Chegou num patamar de mínima felicidade. Sabe. Então. Ele teve o final parcialmente feliz. Que era ele queira quer não. O mangá. No caso. E. E agora eu tenho que lidar com isso. Como eu lido com tantas outras coisas na realidade. E eu me sinto um lixo de pessoa. Por me sentir tão mal. Em relação a essa morte. Que é do mangá e do Miura. Que pra mim não tem como dissociar. E. As pessoas morrendo ao meu redor. E eu não conseguindo ter empatia por elas. Sim. É desumano. Mas eu não consigo. Eu não sinto. Não me afeta. Assim. De verdade. Sendo sincero. Não me afeta. Não me afeta daquele jeito. Racionalmente falando. Sabe. Mas emocionalmente falando. Sério. Eu tô mal. E. Eu tô mal. Igual. Fiquei mal com a minha caloura. Que. Que eu tinha empatia pela área de estudo. Pela. Por ter esbarrado. E pela idade. Isso me afetou. Isso me afetou. Porque eu era amigo de Facebook. E tal. E eu vi as postagens. E eu falava. Pessoal interessante. Pessoal legal. Bacana. Uma jovem. Um jovem promissor. E no caso do Miura. É. É o todo. Assim. A obra como um todo. Porque. Como eu falei. Eu só conheço ele pela obra. E agora. Eu sou. Um órfão da obra dele. E eu posso ser órfão de outras obras que eu gosto. E. Na verdade. Acontece às vezes. É. Eu já peguei obras que os autores já. Porque eu não li ainda que os autores já são falecidos. Que são inacabadas. Eu sei disso. É. É um trauma. Né. No nosso. Nosso. Culto. Né. Que a gente é o TAPO. Infelizmente. Ou felizmente. É um trauma no nosso. Quotidiano. E é por isso que eu quero falar. Eu queria falar isso. Eu queria me expor. É. Pra mim mesmo. É um diário isso aqui. Eu nem vou colocar no título nada relativo. Eu não sou corvo. Eu não quero. Não quero nada com isso. É uma coisa minha. É. É uma. É uma coisa que tá comigo há anos. É. É o meu respeito. Pelo meu. Um dos meus melhores amigos. Que é o Miura. Quer ele queira quer não. E por causa da obra dele. A obra dele é. Parte de mim. E parte de mim. Acabou. Sim. É isso. É. Eu tô irritado. E chateado. E frustrado. E. É. Bem. Nem sei. Acho que eu tô me repetindo já. É. Esse vídeo é mais um. Parte de um diário mesmo. Um diário de bordo. De uma. De um desabafo. E. Eu me sinto mal. Por ser desumano. Eu me sinto mal. Por me sentir mal. Em relação. A uma coisa. No caso a obra. E ao Miura também. Então eu me sinto mal. Tanto eu me sinto mal. Pelo ponto de fuga. Eu me sinto mal. Pela obra. Que é o Miura. Pra mim. Eles não se dissociam. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E por não me sentir mal. E não conseguir me afetar. Por coisas ao redor. Que não estão próximas. Como brasileiros. Como semelhantes. Como os humanos. Que estão morrendo ao redor. Ou o sofrimento ao redor. Onde eu olho. E fico impotente. E não me cedo. A minha existência. Pro outro ser digno. Sabe. Mesmo as pessoas que não estão mortas. Elas estão vivas. No dia a dia. De uma sociedade. De merda. Quando você olha uma pessoa. Abandonada. Ou os alunos. Que você é impotente. E não pode efetivar nada. Você está preso a uma estrutura. Uma engrenagem. De moer gente. E as pessoas sofrendo. E você sofrendo junto. E você. Eu sou endurecido. Uma pessoa. Emocionalmente destruída. Que se torna rancorosa. Se torna. Viu. Egoísta. Eu sou isso. E eu não consigo me desprender disso. Eu não consigo me iluminar. Entre aspas. E um cotidiano constante. De sofrimento. De sociedade. De moral. E de. Propagação egóica. Intelectual. E valores extorcidos. E eu nesse bolo. E nesse instante. Eu estou em luto. Por causa do mangá. Do Berserker. E do meu melhor amigo. Miura. Um dos melhores amigos. Que eu tive na vida. E do cenário incrível. Que ele criou. E esse vídeo. É realmente isso. E é isso. É isso. Não sei nem o que falar. Eu estou. Eu estou desvagando aqui. Estou. Expondo. Livremente. Desabafando mesmo. Acabou esse vídeo por aqui. E infelizmente. Não tem nada. Que você possa fazer. É vida. Isso aí pessoal. Obrigado quem me ouviu. Como eu falei. É um vídeo bem. De. De. Sei lá. De. Não sei. Mas é isso. Fala aí pessoal. Eu sou do Temar. Até mais. Até as próximas ACPs. Até outros vídeos aí. Falou-se. Tchau. Obrigado.